Quando fiz este vaso grande de parede, muitas pessoas ficaram em dúvida sobre o momento em que retirei as garrafas PET de dentro do vaso. Então, resolvi mostrar como foram retiradas as garrafas e como finalizei a parte interna deste vaso. Coloquei massa na parte interna, começando pela base e já deixando aí umas mangueiras para fazer os furos de hidratamento. Então, coloquei a massa de cimento isopor em toda a parte interna deste vaso. Coloquei a massa de cimento isopor em toda a parte interna. e já ficou o vaso por dentro. Muito obrigada!